O Nazô e o Caminito, eu costumo dizer que foi um caso que deu muito certo e eles dois juntos. Só costumamos abrir uma loja uma do lado da outra, justamente pra agregar as culinárias, né? Vem uma culinária muito japonesa, né? E temos também uma culinária de parrilha. O grande diferencial que o Caminito e o Parrilha tem é qualidade, preço justíssimo, um forte atendimento, uma decoração bem viva, realmente pra um momento de experiência, de descontração do cliente. Eu acho que o Nazô, o grande diferencial dele, acredito que é uma fusão que a gente consegue fazer ali com uma comida bem contemporânea, conseguindo dar uma brasileirada. E com um ambiente muito clean, bem repitado, com uma boa louça, com uma boa logística. E somente do nosso rodízio, que funciona através de uma esteira. E aí a gente consegue vir com o Nazô muito forte no mercado. Nós, empresários da área de restaurante, temos uma dor muito grande, que é ter boas louças. Só que elas têm que ser duráveis. Nós somos parceiros há muitos anos da Shipper, então a gente tem uma louça que a gente usa tanto na esteira do Nazô japonês, quanto nos pratos de servir do Caminito, que é uma louça da Bona, que é um case que eu falo maravilhoso, porque realmente elas duram muito mais e são belíssimas. Mesma coisa numa linha de copos que a gente compra com a Shipper, que são copos muito lindos e que são mais grossos, duram. São uma junção muito legal. Eu acho que eu queria apresentar uma boa carne nossa, que é o chorizo. Nosso arroz de costela, que é um carro-chefe da casa. E nossa salada julienne também, que eu costumo dizer que é uma das melhores saladas desse Brasil. Gostaria muito de convidar nossos futuros clientes para nos dar uma oportunidade de conhecer a culinária de parrilha argentina. E para conhecer nossa culinária também japonesa, que é do Nazô japonês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.